Em São Vicente, um grupo de interessados pelo desporto aéreo decidiu criar o Aeroclube de Cabo Verde. A nova lagrameação desportiva vai se dedicar à promoção de voos de perapente, asa delta e periquedismo. O principal promotor de iniciativa é Emiliano Carvalho, português que se tornou presença constante nos céus de Cabo Verde. O Aeroclube conta realizar o primeiro festival internacional de perapente em outubro do próximo ano. Após dois anos a voar em Cabo Verde, Emiliano Carvalho já conseguiu convencer cerca de três dezenas de caboverianos a experimentarem o perapente. O grupo pegou o gosto pelo voo livre e quer agora dar asas ao sonho de voar de forma organizada. Nós decidimos reunir-nos e tornar isto mais oficial, no fundo com o objetivo principal de aumentar ainda mais o interesse dos caboverianos pelo desporto e o conhecimento internacional de Cabo Verde como o destino para praticar este desporto aéreo. O Aeroclube, que nasceu oficialmente nesta tarde de quinta-feira, conta por agora com 11 membros, oito caboverianos, dois italianos e um português. O primeiro grande voo do clube vai ser a realização do primeiro festival internacional de perapente em Cabo Verde. Idealmente será em outubro de 2019, ou seja, falta menos de um ano. Temos muito trabalho em mão, já tivemos também muito trabalho já realizado. Ainda agora neste mês tivemos no total sete pilotos a voar cá, em São Vicente, em São Dantão e em São Nicolau, à procura do local ideal para realizar o festival. Portanto, nós esperamos realmente que em outubro do próximo ano já possamos encher o céu de Cabo Verde de cores de asas de parapente em a voar. Por agora o desafio passa pela regulamentação da prática do voo livre no país. Estamos neste momento já em colaboração com a Agência de Aviação Civil, a AC, a desenvolver ou a apoiar o desenvolvimento da regulamentação nacional, para que possamos desenvolver o desporto com as normas máximas de segurança e de forma a poder aumentar o número de praticantes, tanto a nível nacional, como tornar mesmo uma oferta para os turistas que podem vir e praticar o desporto cá também, porque Cabo Verde tem condições espetaculares para a modalidade. Os primeiros voos de parapente em Cabo Verde aconteceram na década de 80 do século passado, mas a modalidade passou a ser presença sídua nos céus de Cabo Verde há apenas dois anos.